Ok, agora vou então começar. Estou a fazer zoom óptico. Estamos a ouvir os gorilos aqui de noite, fantástico. Ok, isto é o máximo do zoom óptico, agora vou continuar, vou fazer zoom digital. Conseguimos ver as horas, são 10h10 no relógio do Sameiro. Portanto, estamos a voltar para o Sameiro com zoom máximo, zoom digital também, mas é impressionante, estou a muitos quilómetros, não sei quantos será, mas são muitos, e consigo ver as horas perfeitamente, são 10h10. É impressionante como é que uma câmera de 600€ tem estas características. Isto tem uma razão, isto porque a Nikon acabou por colocar este tipo de funcionalidades para poder captar pessoas interessadas neste tipo de máquinas, porque aquilo que está a acontecer é que cada vez mais estão, as pessoas optam por um bom telemóvel ou optam por uma reflex. Este tipo de máquinas, como tem um sensor mais pequeno, portanto com menos qualidade, consegue este tipo de lente ter este zoom. Já agora só para terem uma ideia, para terem uma máquina reflex, este tipo de zoom, precisam de algo gigante, muito grande mesmo, muito pesado, e que custa 25 mil euros só a lente. Isto porque tem a ver com sensores maiores e exigem equipamentos também de mais envergadura e mais caros. Por isso, esta é uma máquina para armadores, portanto não é para fins profissionais, mas para férias, para eventos, para bird watching, para observação de pássaros, para natureza ou para outros fins. É mesmo muito interessante, como primeira câmara para armadores ou como uma segunda câmara para profissionais. Espero que tenham gostado, podem deixar os vossos comentários neste vídeo, partilhar o vídeo ou colocar as vossas questões.